Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. Nesse vídeo de hoje, trago mais uma vez aqui um kit de energia solar off-grid, mais um orçamento, dessa vez aí na meta dos 6 mil reais. Teve um amigo que deixou um comentário aí que ele quer montar um sistema de energia solar off-grid na sua residência, que fica lá no sítio, onde não tem a rede da concessionária. Então ele quer manter uma geladeira pequena, ele quer manter uma TV de LED de 50 polegadas, ele quer colocar ali tomadas para carregar seu celular, manter iluminação à noite e alguns pequenos eletrônicos. Então falei para ele que ia fazer uma pesquisa para a gente ver aí quais os melhores valores para que ele consiga montar esse kit de energia solar para que ele monte lá na sua residência. Então pessoal, preparei aqui a planilha, já fiz uma pesquisa prévia, então tem alguns itens, vamos ver aí quais são esses itens que farão parte desse kit de energia solar dele, onde comprar e o valor, e vamos ver se o valor total vai ficar nessa meta aqui dos 6 mil reais. Para iniciar, coloquei o painel solar fotovoltaico de 465 watts da marca OSDA, então coloquei duas unidades, vamos ver aqui onde comprar ele. Aqui, o melhor preço que eu encontrei foi no site da Nelsolar, o valor unitário dele está R$ 1.099, vamos colocar aqui 2, e vamos simular aqui a compra. Então o valor de 2 fica aqui, R$ 2.168, porém ainda vai ter o valor do frete aqui, vamos atualizar, R$ 226 a mais de frete para entrega de 17 dias. Então o valor total desses dois painéis fica R$ 2.394. Então eu vou copiar esse valor, vou colocar aqui na planilha. Agora vamos ver o controlador de carga, mais uma vez aqui eu coloquei o controlador de carga POM-R, 60 amperes, ele nessa versão antiga, pois ele ainda é o controlador de carga de melhor custo-benefício. Certo? Então ele aqui é de 60 amperes, vamos ver aqui quanto é que ele está custando no site do AliExpress. Então pessoal, com frete grátis aqui, ele está custando R$ 454. Então eu vou copiar esse valor, colocar aqui também na planilha. Vamos ver agora as baterias, coloquei aqui duas baterias de caminhão de 150 amperes. Então vamos ver onde elas estão com o melhor valor. No site aqui do Magazine Luiza, bateria de caminhão da marca Energy, certo? Ela é de 150 amperes, ela está custando aqui R$ 866. Como são duas, vamos simular aqui. Então pessoal, colocar aqui mais uma. Aqui receba, em até 31 dias, ela é vendida e entregue pela Hiper Varejo, que é a loja parceira da Magazine Luiza, e é uma loja conhecida que vende baterias, com frete grátis. Então as duas baterias ficam com esse valor aqui de R$ 1.732. Copiar aqui e colocar na planilha também. Vou colocar aqui esse valor. Então já estamos aqui, R$ 4.500. Vamos ver agora o inversor de tensão para esse kit de energia solar. Então eu escolhi um inversor de qualidade, de onda sinoidal pura, R$ 1.500. R$ 1.500 da marca Sui Power. Então vamos ver pessoal, onde é que eu vou comprar ele. Então veja aqui, no site do AliExpress, certo? Porém, vamos ver aqui, ele vai ser de 24 volts para esse sistema. Então vamos colocar 24 volts. Você pode escolher entre 230, 220 volts ou 110 e 120 volts. Aqui, universal, a sua tomada de saída. E vejam aqui, frete R$ 132,00 e ele é de estoque no Brasil. Ele vai ser enviado via Correios. Certo? Estimativa de entrega aqui, dia 23 de dezembro. Certo? Então ainda dentro do mês. Então a entrega até rápida. E o preço dele pessoal? Melhor aqui, ele está custando apenas R$ 806,00. Claro, com esse valor de frete. Então vamos ver quanto é que ele fica. Tirar aqui esse controlador de carga. E vamos ver aqui, ó. O valor do inversor Sui Power, R$ 1.500,00 de onda sinoidal pura. Certo? Com estoque no Brasil, ele fica por R$ 938,00. Então vamos copiar esse valor aqui. E vamos colocar aqui na planilha. E o melhor pessoal, desses itens aí do AliExpress, que você consegue dividir, certo? Tem uma página ali, depois eu vou fazer um vídeo aí ensinando como comprar e como parcelar para que você monte o seu sistema de energia solar off-grid e ele mesmo vá se pagando. Então vamos ver agora o DPS. DPS aqui eu coloquei, o DPS da Clamper Solar. 150V, 40Km. Vamos ver o valor dele. Então no site oficial aqui, ó. do fabricante, o site da Clamper. Então aqui, ó. Clamper Solar, 150V, 40Km. Ele está custando R$ 138,00, mais o valor de frete. Então o valor de frete aqui, pessoal, para entrega de 14 dias, ele está por R$ 27,00. Então vamos somar esse valor aqui, ó. R$ 27,00, mais R$ 138,90. Então aqui, ó. O DPS está custando R$ 165,91. Então vamos copiar aqui esse valor. Vamos colocar aqui na planilha. Então, pessoal, já estamos aqui, ó, com R$ 5.686,00. Falta os disjuntores, disjuntores de corrente contínua. Coloquei aqui disjuntores bipolares da marca Tyx. De 25A para ficar na ligação dos painéis para o controlador de carga. Os dois painéis serão ligados em paralelo. Coloquei aqui um de 63A para que ele fique entre o controlador de carga e as baterias. Tem gente que não gosta de colocar, beleza. Quem não gostar, não coloque. Ele está mais aqui para que sirva como uma chave. Liga e desliga para que ele facilite caso você for fazer uma manutenção. Então eu sempre gosto de colocar. E um disjuntor de 50A para que ele fique entre as baterias e o inversor de tensão. Para que ele consiga utilizar, como ele é 1.500W aqui, esses 50A para que ele use ali em torno de 1.200W contínuo, certo? Então é mais ou menos aí, né, 70%, 80% do que o inversor suporta. Então é esse o disjuntor indicado. Então vamos ver o valor desses disjuntores. Então aqui, pessoal, aqui, ó, disjuntor da Tyx específicos para sistemas de energia solar off-grid. A tensão do trabalho deles é de 12 a 240V, certo? Não confunda com esses disjuntores aí que eles têm 500V, 1000V, não. Aqui eles são para sistemas de energia solar on-grid ou sistemas de energia solar off-grid que trabalham com inversores híbridos, né, que tem um string ali de painéis em série. Mas para sistema de energia solar off-grid, que a tensão ali, a string dos painéis sempre está abaixo de 100V, o disjuntor correto é esse daqui, ó, da Tyx, de 12 a 240V. Então tem aqui, ó, monopolar e tem aqui, ó, bipolar. Vamos colocar o bipolar de 25A. Ele aqui, o frete dele é R$35,00, mas vamos ver quanto é que fica os três. Vamos adicionar aqui no carrinho. Vamos continuar comprando. Vamos escolher um de 63A. Adicionar também no carrinho. Continuar comprando. E vamos adicionar agora o de 50A. E vamos ver aqui no carrinho quanto é que fica o valor desses disjuntores. Então, deixa eu tirar aqui, certo? O inversor e apenas os três disjuntores. Eles vão ficar aqui, ó, com o frete e tudo. Eles vão ficar por R$157,00. Copiar esse valor. Colocar ele aqui na planilha. Então, aqui, ó, R$5.800,00. E como o sistema vai ser em 24V, terão as duas baterias ligadas em série. Então, também é legal utilizar um balanceador de baterias. Então, eu coloquei aqui um simplesinho da Poemr, certo? O BE24. Então, vamos ver aqui quanto é que ele está custando. Esse daqui, pessoal, balanceador de baterias. Então, ele está aqui, ó, R$88,00, porém, tem o valor de frete de R$24,00. Vamos ver por quanto é que ele fica aqui no valor total. Vê no carrinho. Vamos desmarcar aqui os disjuntores. Certo? E aqui, o balanceador de baterias, ele fica por R$113,76. Copiar aqui. Colocar aqui na planilha. Então, pronto, pessoal. Fechamos aqui os valores. Ficou aqui, ó, abaixo da meta. Bem próximo, né? R$5.956,00. Porém, aí, na meta dos R$6.000,00. E dá para montar um kit de energia solar off-grid que o amigo vai conseguir manter esses seus equipamentos que eu falei lá no início do vídeo. E o melhor, com esse kit aqui, ainda tem a opção de upgrade. Você ainda pode colocar mais um painel desse de 465 watts nesse sistema. Então, pessoal, concluímos esse orçamento aí desse kit de energia solar off-grid para que o amigo lá possa montar na sua residência e manter seus equipamentos. Se você gostou também, vou estar deixando o link de todos esses componentes na descrição do vídeo e também no comentário fixo. E se você quiser que eu faça uma pesquisa para você também, deixe o valor aí nos comentários que eu vou buscar para a gente ver quais são os melhores valores para que você monte também o seu sistema de energia solar off-grid. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like para fortalecer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade, clica aí no botão inscreva-se, marque também a opção de sininho para que você receba sempre as notificações de quando eu poste um vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos.